Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Coisa boa, segunda-feira, 26 de setembro de 2022, mais uma semana, ou a última semana de setembro. Ô, rapaz, mas veja só, hein, o mês, olha, já acabou e o ano também já começa. Depois de setembro, né, aquela acelerada. Mas que coisa boa estar aqui com você ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1, ao vivo. Cultura FM. Obrigado você que está aí dirigindo aqui em Três Lagoas, né, passando por Três Lagoas no seu caminhão, no seu carro. Enfim, motorista de aplicativo, motorista de táxi. Muito obrigado por você estar sintonizado. Rede social na tela, meu diretor. Ó, lembrando que na rede social é muito fácil curtir, comentar, compartilhar, tá certo? Quero ver seu recado aí. Já diz aí qual bairro que você está nos acompanhando e vamos aos destaques do programa de hoje. Corpos são encontrados na Cascalheira em menos de 24 horas. Dois corpos foram encontrados ali na região da Cascalheiras. Última entrevista com os candidatos de deputado federal. E vamos falar também da capacitação de professores de educação física. Na casa é sua? Sabe usar filtro solar? Não? Bom, eu acho que sei. Agora a Tati vai nos explicar. RCN Esportes, o São Paulo goleia aí o Havaí na única partida da rodada do Campeonato Brasileiro. Tem informação, tem promoção, tem o Israel Espíndola e, claro, tem ela, Mari Verdam. Olá, Israel. Bom dia pra você, bom dia pro pessoal de casa. Começamos mais uma semana com o Zé Israel, a última do mês de setembro. E olha só, você que tá aí ligadinho no TVC agora, fique conosco, porque além de informação, temos também muitas oportunidades. Olá, Israel. Bom dia pra você, bom dia a todos. Reta final. E neste domingo, as eleições 2022. E eu trago daqui a pouco uma reportagem sobre quem nem precisa votar, mas continua querendo exercer o direito de cidadania. Já, já, no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD. TVC Agora. TVC Agora. Ô, coisa boa poder estar aí na sua casa, neste horário. Que coisa boa estar no seu celular, no rádio, no tablet. O importante é que estamos aqui, ó. Nós, todos reunidos mais uma vez. Nossa, você falou a última semana de setembro, menina. Pois é, tá passando rápido demais, Israel. Já, já, carnaval. Não, freio. Não, calma. Tem o Natal. Do jeito que tá, já, já, carnaval. Tem o dia das crianças ainda. Tem, tem o dia das crianças. Tem o dia das crianças, aí depois tem a proclamação da república. Calma. Tem o Natal. Calma. Não vamos acelerar. Pelo amor de Deus, tá muito rápido. Tá muito rápido. Como é que foi o seu final de semana? Conta pra gente. E o seu? O meu foi muito bom. E o seu? O meu foi cheio de aventuras. Pois é. Como sempre, né? Cheio de aventuras. Mas, ó, queremos a sua participação no Facebook, no WhatsApp. Você quer dinheiro? Claro, e você? Mas, olha, dia 26 eu tô já precisando, hein? Mas você sabe, assim, querer não é poder pra nós, né? Pois é. Mas pra quem está em casa é, sim, um poder. Mas não vamos falar também. A única coisa que eu posso falar é RKM Máquinas. Dinheiro vivo, na mão, assim, ó, pra bola. 500 reais. 500 reais. Hum, tá precisando esses 500, hein? Última semana. Nem pagamento caiu ainda. 500 reais. O problema do salário é que você recebe ele no segundo dia que você recebeu, já tá no zero. O seu é no segundo? Não, porque se o seu tá no segundo dia, tá no zero, tá ótimo. Mas no primeiro já acabou. Meu Deus do céu, hein? Ô, segunda-feira das brabas. Não é das brabas, não. Segunda-feira é muito bom, né? Mais uma semana, uma semana nova de oportunidades, né? A gente brinca, aí fala, mas segunda-feira é coisa mais, olha, é bom demais. Isso mesmo, Miguel. Bom, já falamos já da promoção Pix Verde Amarelo. Sim. É o dinheiro pra você que tá esperando o quê? Já falamos do nosso Facebook também, JP News, MS, Cultura, TVC. Pois é, Israel. E além de tudo isso, que você que acompanha, né, aí na Cultura FM 106,5, pode participar também através do WhatsApp. E, ó, a gente sabe que a promoção tá bombando, mas você pode participar também falando da sua semana, como que foi o final de semana, então é só mandar uma mensagem aqui pra nós. 992-34-4539. Desculpa. 992-34-4539 é o WhatsApp do TVC agora, pra você que tá nos ouvindo aí na Cultura, pra você que tá nos assistindo pela internet, pra você que tá aí na HD 13.1, manda sua mensagem, preencha aí o cadastro. Nossa, eu tô careca de falar aí e as pessoas não querem acreditar. Aí vem na terça-feira aqui mostrar o prêmio, aí todo mundo quer... É aquele famoso assim, quero ganhar, tá participando? Não. É, aí fica difícil. Aí não dá, né? Aí fica difícil. Então, participe conosco, tá certo? Tá certo. Bora? Play. Vamos que vamos. E aí, diretor, tá tudo certo já, diretor? Vamos ao vivo com a Ana Cristina, que tá na região da Feira Central. Bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, Israel. A gente fala aqui de frente da Feira Central, porque tem muitas pessoas perguntando a respeito das obras, né? Quando as obras do calçamento, de pavimentação no entorno da Feira Central de Três Lagoas, quando que essas obras serão concluídas? Nós conversamos com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias. Ele informou que houve um pequeno atraso no cronograma desta obra, mas que a empresa agora já retomou os trabalhos e a previsão é de que esta obra seja concluída em novembro. Em novembro, toda esta área de Três Lagoas já deverá estar pavimentada e calçada. Muitas pessoas vêm até a feira e têm encontrado dificuldades para estacionar os seus veículos, para ter acesso à Feira Central, justamente porque esta região de frente da feira, ela está interditada por conta das obras, né? Mas a empresa já retomou e a Prefeitura solicitou que a empresa dê uma agilidade nesta obra e conclua de acordo com o cronograma. Então, vocês veem que agora está em horário de almoço, os profissionais deram uma pausa, aqui do nosso lado tem algumas pessoas trabalhando, mas daqui a pouquinho, tão logo, retorne do horário do almoço. Os trabalhadores retomam com esse trabalho e, segundo o secretário Osmar Dias, a previsão é de que esta obra seja concluída em novembro. Toda essa região já vai estar pronta para facilitar para as pessoas que vêm até a feira. Os feirantes, inclusive, têm solicitado logo que essa obra seja concluída, até por conta da movimentação. Acaba atrapalhando um pouco no movimento de feirantes, porque as pessoas encontram dificuldades para estacionar os seus veículos aqui, então acabam não vindo até a Feira Central. Toda essa região da cidade está em obras. E, além dessa parte do calçamento, aqui na parte da frente, no entorno da feira, no fundo da feira, também vai ter obra de pavimentação asfáltica. Toda essa região da cidade está sendo beneficiada com obras de infraestrutura. Vocês se recordam que essa região aqui era um poeirão danado, ainda tem uma parte de terra mais útil para resolver esses problemas. da poeira, da lama, quando chove, é que essas obras acontecem nessa região da cidade. Mas as obras aqui nessa região, Isael, não vão parar por aqui, não. Não são apenas essas obras. Tem previsão ainda de mais obras para essa região da Noroeste do Brasil, na NOB, aqui nas proximidades do Departamento de Cultura. Ali, inclusive, vai ser construída a cidade natal. É um espaço que vai ser voltado para atrações no Natal, para várias apresentações. Mas não é só nessa época do ano que esse espaço vai ser utilizado. A ideia da Prefeitura é construir um barracão. Ao longo da semana, fora o Natal, nos outros meses, esse espaço deverá ser utilizado pelos artesãos da cidade. Feiras deverão acontecer no local, exposições. E aí, quando chegar na época do Natal, o local fica todo enfeitado para as apresentações natalinas. A previsão é de que o prefeito autorize o início dessas obras da cidade natal ainda neste ano. Tem muitas outras obras previstas ainda aqui para essa região para melhorar o visual dessa área que há tantos anos ficou abandonada, que existia a linha férrea que passava por aqui, e a linha foi retirada e agora começa, então, esse processo de ocupação desse espaço. Reforçando, então, em relação a essas obras aqui em frente à feira, que as pessoas estavam perguntando, foram retomadas. E a previsão é de que, em novembro, tudo aqui já esteja pronto e as pessoas poderão, então, estar estacionando seus veículos, ter acesso mais facilmente à feira central. Israel, eu volto aos estúdios com você. Obrigado, Ana Cristina, pela informação. Pois é, e merece mesmo, né? A feira central, além de ser um lugar agradável para você fazer as suas compras, também é um ponto turístico. Eu adoro a feira, comer aquele pastelzinho, hum, coisa boa, hein? Bom, que bom, então, vai ter obras de melhoria. Agora, eu quero falar para você do ponto, né? No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra, gente, tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas, 24 horas, todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular. Suporte, gente, completo do hospital que existe há mais de 103 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região da Costa Leste. No último sábado, eu estive com os profissionais de educação física, que eles receberam capacitação aí para fazer, né, do primeiro curso de capacitação em atendimento pré-hospitalar. Confira. No último sábado, professores de educação física retornaram para a sala de aula. Na verdade, para o auditório do SESC Senat. O motivo? Aprender técnicas do APH, sigla de atendimento pré-hospitalar. O objetivo é capacitar os profissionais para todo tipo de acidente que possa acontecer dentro de uma escola ou academia e seguindo a Lei Federal 13.722 de outubro de 2018. O objetivo do Conselho foi proteger a sociedade, levando em consideração uma lei federal que existe, que é a Lei Lucas, né, que ela obriga que todo professor da rede pública, privada, da educação básica, ele tenha esse treinamento, essa capacitação em primeiros socorros. A Lei Lucas foi criada por conta de um menininho de 8 anos que morreu em uma escola engasgado com uma salsicha e nenhum professor conseguiu fazer o procedimento para salvar essa criança. Então, essa lei foi criada e o Conselho, pensando nisso, está levando essa capacitação, esse curso para todo o Estado, capacitando e reciclando os profissionais de educação física nesse primeiro socorro e atendimento pré-hospitalar. É de suma importância que este profissional que está na academia ou na sala de aula tenha este conhecimento e essa capacitação. No dia 15 de setembro, em Campo Grande, uma professora de educação física de 40 anos salvou um menino de 8 anos que havia se engasgado com duas moedas. Isso aí salva vidas. Recentemente, agora em Campo Grande, há 15 dias atrás, uma professora, Paula Fernanda, profissional de educação física, salvou uma criança, inclusive com a mesma idade do Lucas. Uma criança de 8 anos engasgada com uma moeda, agora, recente, porque ela tem esse conhecimento, essa capacitação. Essa capacitação salva vidas. Os professores receberam as informações e as técnicas dos militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros. Para o sargento Alessandro Santos, o professor se torna a primeira autoridade dentro de uma sala de aula onde a demanda de acidentes tem acontecido com frequência. Sim, é de extrema importância. A gente tem observado que a demanda de acidentes em escolas, em academias, elas acontecem. Então, o profissional, estando treinado para um tipo de acontecimento desse, ele pode dar um primeiro suporte para uma vítima que ali esteja necessitando. A gente treina, mas espera que as pessoas não necessitem utilizar o conhecimento. Mas, se caso acontecer um imprevisto, elas têm essa noção, essa capacidade de estar direcionando um primeiro atendimento que para a gente é muito importante. No curso de APH, Atendimento Pré-Hospitalar, os profissionais de Educação Física tiveram conhecimento de técnicas teóricas e práticas. Para o professor Edgar Valentim, a capacitação foi excelente, pois agora ele sabe como proceder até a chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiros. É para dar os primeiros atendimentos, na verdade. Até o SAMU chegar, o primeiro pessoal chegar de atendimento, a gente tem que dar o suporte, na verdade. A gente tem que saber ter o conhecimento naquele exato momento de como agir. Porque, senão, a gente fica nervoso, a gente não acaba fazendo nada. A gente tem que saber, sim, porque a gente tem que manter a calma e, além de tudo, que nem eles estão ensinando aqui, a gente prepara um ambiente para eles. É realmente de suma importância, porque o professor, estando ele na sala de aula ou na academia, ele assume a postura de líder para tentar gerenciar aquele momento de crise até a chegada do SAMU ou do Corpo de Bombeiros. Está certo? Porque agora chegou a hora, dona Mari Verdun, daquela pose elegante. De R$ 1.200. Elegante, fino e rico. Por falar em elegância, fino e rico, está aqui. Muito obrigado, Mari Verdun. Hoje a senhorita também está muito bonita com você. Muito obrigada. O que foi? A senhora deu uma repaginada? Você viu? Hoje eu estou gostando de ver, hein, Mari? Deu uma repaginada, ela foi lá, pegou o cartãozinho de crédito, foi nas lojas do centro, foi no shopping, comprou, olha aqui. Não, isso aqui se chama looks diferente de roupas que você tem no guarda-roupa desde 1901. E aí você faz combinações diferentes, entendeu? Mulher tem essa vantagem, né? Agora homem, minha filha, não tem. Ah, mas homem é muito mais fácil, você tem um paletó e uma camisa. Só troca a camisa com o mesmo paletó. Não, e outra, eu uso camisa branca, vou usar, adotar a branca, são cinco camisas brancas. Você tem cinco? Ah, vai todos os dias? Segunda, terça, quarta, quarta, quinta e sexta? Aí você de cara vai falar, mas eu não troca de camisa. Não, são cinco camisas. Vamos lá, então? Vamos para a nossa pose. Saque o seu celular aí, coloque na câmera frontal. Ó, de novo, por favor, vem. Você, por favor. É, vem, vem, vem. Conosco. Isso, não. Todo esse traje aqui é para nós trabalharmos com você aí de casa, entendeu? Vai, vem, vem. Vem, estou falando com você, vem. Pronto, coloque agora no modo frontal, porque é no três. Posicionou? Sim, já estou aqui. Eu também vou ficar assim, então. No três, no dois, no um, valendo! Ô, coisa boa! Participe com a gente, porque hoje tem, amanhã também tem, até quinta-feira. É, até quinta-feira tem. Sexta-feira são 500. Agora eu estou pedindo para vocês se cadastrarem. Saia qual que é a palavra-chave. RKM Máquinas. RKM Máquinas. Não saia daí, não sabia que vai chover? Semana toda, né? É, viu? Acho que tem previsão a semana toda. Agora que todo mundo quer saber, né? Tem chuva vindo por aí, mas é daqui a pouco, no outro bloco, na previsão do tempo. Não sai daí, não. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente. E são tantas opções. Boneca My Hair Soft Milk por R$ 24,99. Carro Controle Speed Collection com três funções, só R$ 24,99. Tapete EVA numérico, 10 peças por R$ 39,99. Na Giga! Você encontra álbum em figurinhas da Copa do Mundo! Dia das Crianças é na Giga! Yeah! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Anote aí a senha do TVC agora! RKM Máquinas Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha! Cabelo Salvento! Cabelo Salvento! Miranda! Acorda, honra! Acorda, Mirandinha! Xiii! Latex Acrílico Velo Mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte Sintético Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das Cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida! Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. Essa semana tem um Jeep. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. MSCAP ajude e concorra! De volta com o TVC desta segunda-feira. Imagens para você que está acompanhando pela TVCHD, canal 13.1 e também na internet da Avenida Dr. Eloy Chaves. E pelas imagens, vê que o tempo estava nublado, carregado. Neste momento, 30 graus aqui em Três Lagoas. Mas confesso, hoje cedo, quando estava participando do RCN Notícias, um vento gelado, meu amigo. Um vento daquele gelado mesmo. Pois agora, nós iremos saber como é que fica a previsão do tempo para hoje aqui em Três Lagoas e as principais cidades da Costa Leste e Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira, a previsão é de tempo chuvoso durante o dia e a noite. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 19 graus e a máxima de 26 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 27 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 26 graus. Em Inocência, a mínima é de 17 graus e a máxima de 24 graus. Em Água Clara, a mínima é de 18 graus e a máxima de 25 graus. Pois é, e tem chuva vindo por aí a semana toda, de acordo com a previsão do tempo aí do site Climatempo, do Instituto Nacional de Meteorologia. Muita água está vindo aí para Mato Grosso do Sul e, é claro, também Três Lagoas. Vamos agora ao vivo para os estúdios da CBN Campo Grande, onde eu converso com a jornalista mais pantaneira do universo, Dona Glória Maria, está de volta. Muito bom dia, Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Israel, eu gostaria de começar aqui a minha participação perguntando para você como está a cobertura vacinal da pólio aí em Três Lagoas. Infelizmente, a taxa de cobertura aqui em Três Lagoas é baixa. Tanto é, menina, que é diária. Frequentemente, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, tem feito aí o chamamento das mães, dos pais, para levar as crianças aí aos postos de saúde. Vamos falar de poliomielite, é isso mesmo, Glória? Isso, Israel. Assim como em Três Lagoas, aqui em Campo Grande, a cobertura vacinal também está muito baixa. Iniciou aí uma campanha no começo de agosto, foi prorrogada até o final, agora, do mês de setembro, a campanha de vacinação contra a poliomielite e termina agora, nesta sexta-feira, aqui na capital. E até o momento, apenas 23% da população entre 1 e 4 anos de idade em Campo Grande recebeu o imunizante. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é de 95%, e das mais de 57,4 mil crianças nesta faixa etária para serem imunizadas, apenas 23% foram imunizadas. E cerca de 68 mil crianças e adolescentes foram até as unidades de saúde com seus pais e responsáveis legais para verificar a necessidade da atualização da caderneta. E, deste total, quase 22 mil crianças receberam pelo menos uma dose das vacinas que estavam atrasadas. Então, vale lembrar a todos que estão aqui nos assistindo que a vacina contra a poliomielite protege crianças da doença que ficou popularmente conhecida como paralisia infantil. E há mais de 30 anos não há casos novos registrados aqui no Brasil. Porém, a decisão de uma nova campanha partiu do princípio de que o vírus está circulando em alguns países e ter novos casos locais, que é o caso dos Estados Unidos, que confirmou o diagnóstico de um adulto não vacinado em julho deste ano com a poliomielite. Então, só para reforçar, Israel, aqui em Campo Grande a cobertura está super, super baixa, dos 95%, apenas 23% foram até as unidades de saúde para tomar o imunizante. Tá certo, Glória. Muito obrigado pela sua participação. Estou vendo a Thaís Sintra ali ao fundo. Depois você manda um abraço para ela. Estou acenando aqui para ela, do Juscineta ali, a Dani Escher também. Bom, falei com a Glória Maria Direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que faz parte do grupo RCN. Ótima tarde, minha amiga. Para você também, Israel, e até amanhã. Até amanhã, combinado então. Porque agora, gente, vocês acreditam? Está tão acelerado, dona Mari Verdam? Faltam apenas seis dias para as eleições. Olha, já é domingo agora, já vamos ter que escolher aí o presidente, seu Ricardinho, o governador, deputado federal, deputado estadual e... Senador. E o senador, domingo, está aí. E você sabia que o voto para quem tem mais de 70 anos é facultativo? No entanto, o Tribunal Superior Eleitoral vem incentivando o voto destes eleitores e combater a abstenção desses públicos nas eleições do ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral quer incentivar o voto de eleitores com mais de 70 anos. A abstenção desse grupo nas últimas eleições foi a maior de todas as faixas etárias. O seu isaulino, por exemplo, tem 73 anos. Pela lei, como está acima dos 70, nem precisaria votar. Mas o aposentado não abre mão deste direito. Ajudar, a democracia pertence do voto, né? Não é não? Então, tem que votar. É um exercício da cidadania? É. A gente tem que... Já que existe, tem que continuar, né? Até o fim da vida. O envelhecimento da população brasileira se reflete também no eleitorado. Nas últimas eleições gerais, em 2018, eram 12 milhões de eleitores acima de 70 anos. Nas eleições deste ano, são quase 15 milhões. Só que o comparecimento desta população nas urnas eletrônicas diminui à medida que a idade avança. É o que ocorreu nas eleições de 2020 em Três Lagoas. Segundo o TSE, eleitores que naquele pleito tinham entre 75 e 79 anos, 578 deles votaram. Mas 1.206 preferiram não exercer o voto. Eleitores ainda mais velhos, entre 80 e 84 anos, somente 248 compareceram aos colégios eleitorais. Ao contrário da maioria, 955 optaram pela abstenção. Inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral tem se mobilizado com o intuito de incentivar os idosos com mais de 70 anos a irem até as urnas no pleito deste ano e exercer o direito de cidadania. Chegou a lançar a campanha Todo Voto Importa, justamente focado na população idosa de nosso país. O aposentado Benedito Cardoso acredita que o voto é uma garantia da democracia e, por isso, faz questão. O senhor tem quantos anos? 67. 67? Bateu na trave. Com 70 anos o voto já é facultativo. O senhor vai votar neste ano? Vou. E quando completar 70, que é opcional? Olha, isso aí pode continuar também votando até quando, de jeito, por exemplo, no modo de dizer, se tiver jeito de a gente ir na urna, a gente vai. Enquanto tiver condições? É. Faz questão? Faz questão. Por que o senhor acredita que o voto é tão importante? Olha, eu sei lá, eu sempre votei, eu gosto, sabe, de votar, parece que assim a gente tem um, é um dever. A gente tem que escolher um para governar o nosso país, né? A gente tem que ter os direitos, né? E esse ano o senhor vai? Vou para se Deus quiser. Cidadania. Cidadania. Daqui a pouco a senhora vai completar 70 anos e não vai ser mais obrigada a votar. E aí, pretende continuar votando? Ah, ah. Aí não. Não. Por quê? Porque eu não estou vendo vantagem nenhuma em política, sério. Vota agora porque é obrigada. Sim. Aí quando for facultativo aí... Não, não mais. Não, não. Eu tenho que ser sincera, né? Eu voto agora por obrigação. Porque eu não estou vendo futuro nenhum em política, nenhuma. Em Três Lagoas, 88.165 pessoas estão aptas para votar nas eleições deste ano, que já ocorre no domingo, dia 2 de outubro. Pois é, domingo. Você viu a dona ali, minha senhora? Lembrando, gente, só vou fazer uma observação. Lembrando o seguinte, que quando você não vota, eles vão escolher por você. Aí depois não adianta reclamar, tá certo? Então é melhor você votar do que deixarem os outros escolherem por você. Bom, domingo agora já é dia de eleição, hein? Dia de ir às urnas. E o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul publicou o alerta para reforçar, principalmente, quem vota pela primeira vez, o que é permitido por lei e o que é vetado de maneira de evitar possíveis problemas com a justiça eleitoral. Gente, e vamos ser franco, né? O mundo já está, o Brasil já está tão aí polarizado. Para que você vai sair de casa domingo para querer caçar ruro? Então, ó, antes de sair de casa, é preciso conferir onde fica a sua sessão eleitoral. Depois, ir até o local munidos com o título de eleitor, tanto na versão digital, quanto na versão do aplicativo e-título ou até mesmo o e-papel, com documento, com foto, CNH, RG, qualquer um serve, tá? No dia é autorizado que o eleitor leve também um lembrete, já porque você vai escolher deputado federal, deputado estadual, governador, senador e o presidente da república. Então, anota ali, ó, no canhotinho leve para você poder votar, para facilitar na hora do voto. Também, gente, é permitido no dia das eleições aí a manifestação individual ou silenciosa da preferência por partido político. Então, você pode, desde que seja sozinho, coligação, federação, candidata ou candidato revelado exclusivamente o uso de bandeiras, brochas, adesivos e camisetas. E, de acordo com as regras, é vetado, até o horário termo da votação, aglomerações de cabos eleitorais com vestuário padronizado, com uso de bandeiras, brochas, adesivos, de modo a caracterizar manifestação coletiva ou com sem a utilização de veículo. E também é proibido, proibido levar celular, câmera ou qualquer instrumento que possa comprometer o sigilo do voto dentro da cabine. E outra coisa, este ano, os votos começam às sete da manhã e encerra às dezesseis horas. É isso mesmo, das sete às dezesseis. Tá certo? Continuamos falando de eleições, porque os eleitores com deficiência terão acesso a dispositivo de acessibilidade para poder votar nas eleições de dois de outubro. Uma novidade neste ano é a urna eletrônica, que conta com intérprete de Libras, para facilitar a participação dessas pessoas surdas. A candidata mais famosa das eleições de dois mil e vinte e dois é ela. A intérprete de Libras, que vai aparecer em todas as urnas no pleito deste ano. A novidade tem foco nos eleitores com deficiência auditiva, que pelo primeiro ano terão acesso a dispositivos de acessibilidade para poder votar nas eleições gerais de dois de outubro. A intérprete de Libras, a linguagem brasileira de sinais, estará presente em todas as urnas eletrônicas, como explica Vanessa Barroso, chefe da 51ª Zona Eleitoral. Tem essa preocupação já há vários anos na justiça eleitoral, da acessibilidade com a urna eletrônica e aí andamos, caminhamos mais um pouquinho aí nessa eleição de vinte e vinte e dois. Todas as quinhentas e setenta e sete mil urnas eletrônicas do país vão trazer o novo modelo, que conta com intérprete de Libras na tela, indicando os cargos em que os candidatos estão disputando. A ação faz parte do projeto Votar Sem Barreiras. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, em Três Lagoas, são mais de oitenta e oito mil pessoas aptas a votar. Deste total, duzentas e quarenta e nove têm alguma deficiência. Sessenta e sete deles são deficientes visuais. Quarenta têm deficiência auditiva. Cento e vinte e quatro possuem deficiência em locomoção. E dezoito possuem alguma deficiência para exercer o voto. A grande novidade das eleições de dois mil e vinte e dois é a tradução em Libras. E é justamente a região centro-oeste do país a que mais concentra eleitores com deficiência auditiva cadastrados para votar. Em todo o país são mais de cento e onze mil eleitores com deficiência auditiva, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral. Cidadania, né? Quanto mais incluído, a inclusão é sinônimo de cidadania. As adaptações no sistema das urnas foram pensadas para melhorar a acessibilidade e facilitar o direito de toda a população em exercer o voto. Mesmo porque, além dos eleitores surdos, quem possui qualquer outra deficiência também terá a mesma garantia. A exemplo, o deficiente visual. Também tem a possibilidade do fone e ouvir os números quando ele está digitando, ele ouve o número que ele digitou, confirma. Tudo vai sendo passado para ele pelo fone. O cadeirante a gente busca aqui nas nossas sessões, sempre instalar as sessões em locais que sejam de fácil mobilidade, o mais fácil possível. Em Três Lagoas, outra inovação será a disponibilidade de uma intérprete durante todo o domingo de eleições, em 2 de outubro. Sim, essa intérprete, ela nos procurou voluntariamente e ela estará aqui no cartório durante todo o dia da eleição. Então, se houver necessidade, dificuldade na comunicação e precisar da ajuda dessa intérprete, ela vai se dirigir até o local de votação e ajudar com a questão. É, meus amigos, está chegando a hora, é domingo 2 de outubro, é dia de ir aí às urnas. Já sabe onde vai votar? Sabe onde é o seu colégio eleitoral? Então já procura, não vai deixar para a última hora não, porque depois vira aquela loucura. Aí não sabe onde está o título, não sabe onde tem que votar. Então já pesquisa certinho, tranquilo, para saber onde é que você vai votar. Lembrando, ó, anota aí, eleição, dia e horário, domingo 2 de outubro, das 7 às 16 horas. Mudou, das 7 até às 16 horas. E hoje a gente encerra a nossa rodada de entrevistas com os deputados federais. E com quem eu conversei, a gente vai exibir hoje, Geraldo Rezende. E o nosso entrevistado é o candidato a deputado federal, Geraldo Rezende, que já foi deputado estadual, deputado federal e, por último, ex-secretário de Saúde. Geraldo Rezende, você tem uma vida pública há mais de 20 anos. O que pode acrescentar para Mato Grosso do Sul ser eleito como deputado federal? A experiência, o trânsito, o conhecimento em Brasília. Colocar a saúde como tema central da minha campanha, sou defensor do SUS, ajudei a construir o sistema de saúde, tenho responsabilidade que funcione plenamente. E hoje nós sabemos que a bancada da saúde precisa ser fortalecida. Nós estamos muito debilitados lá no Congresso Nacional, diante do crescimento das outras bancadas. Então, a bancada da saúde terá que ter a minha presença para a gente viabilizar os recursos para financiar o sistema de saúde. Nós, recentemente, inauguramos um belíssimo hospital aqui. Mas a obra em si, ela tem um valor. Mas o valor do financiamento anual é o tamanho da obra. Então, precisamos de gente para defender o SUS, para fazer avançar a saúde pública e eu quero estar nesse bloco. Aproveitando que já tocou nesse assunto do Hospital Regional de Três Lagos, que tem uma suma importância, como é que pode melhorar ainda mais para evitar essa questão do interior buscar a capital? Nós fazemos o processo da regionalização. E aqui em Três Lagos é o marco desse processo. Inauguramos o Hospital Regional da Costa Leste. Em Dourados, até o final do ano, deveremos inaugurar o Hospital Regional de Dourados. Há obras em todos os outros municípios do estado, como o Jardim. Hoje, Corumbá faz aniversário, deverá estar inaugurando um moderno complexo hospitalar, fruto do nosso trabalho à frente da Secretaria de Saúde. Nós tivemos que fazer a regionalização avançar no Mato Grosso do Sul e, ao mesmo tempo, enfrentar a pandemia. Então, esse também é o mote da minha campanha. A defesa da vida, fizemos isso quando colocamos a nossa vida em risco, a vida dos servidores da saúde, não só do estado, mas dos municípios, para fazer do Mato Grosso do Sul a referência nacional. Eu me orgulhava, todas as vezes que sentava à frente de uma TV, nos poucos minutos que existia na época, de verificar que o Mato Grosso do Sul estava em primeiro lugar no processo de imunização. Então, eu coloquei a minha vida em risco, a vida do servidor da saúde, do estado, dos municípios, para fazer do Mato Grosso do Sul a referência e para cuidar de cada um que mora aqui. E eu tenho certeza que agora eles vão cuidar de mim, para que eu, chegando em Brasília, eu possa cuidar de todos os cidadãos do Mato Grosso do Sul, principalmente no tocante área de saúde. Mas não vou deixar de olhar atentamente a área de educação. Terceiro setor, sou compromissado com as entidades, tipo APAI, Pestalozzi, Pequeno Cotoren, que cuida de crianças com paralisia cerebral, crianças autistas, crianças que têm algumas deficiências, os institutos cegos. Esse setor vai merecer de mim uma atenção especial, porque eles não podem ficar com pires na mão, ou quando exercem funções tão importantes, suprindo, inclusive, a ausência do estado nesse tipo de atribuições. Bom, e no decorrer dessa semana, a gente vai falar mais sobre as eleições aí, 2022. Dona Mari Verdam, já temos participantes? Com certeza! Então vamos, sem delongas, para o nosso painel, para mostrar esse povo. Opa! Olha essa criançada, o Jonathan e o Javi, lá do Condomínio Bem TV. Quem mandou essa fotinha dele? Foi a Sandra. E ela falou assim, boa tarde, eu estou torcendo para nós ganharmos para arrumar a área do pique verde e amarelo. Então você já fez o cadastro, então... Já, já está participando. RKM Máquinas, tá bom? Cruza os dedos, Sandra. Mas chama, 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 acredita. Bom, bora lá. Boa semana para você. Meu amigo Marcelo. Nosso amigo Marcelo. Gente. Agora, Marcelo, que eu vejo como ficou a foto. Gostei. Ô Marcelo, na verdade, a gente queria chamar vocês, a atenção de vocês, para fazer igual o Marcelo, que aparece nas nossas selfies. Muito obrigada, Marcelo. Boa semana para você, viu? Só você, Marcelão. Aí, ó, mais um. Mais um. Nós temos aqui, ó. Olá, bom dia, eu me chamo Horacildo. Eu sou do Paranapungá. Mando um beijão para minha esposa, Rose, e para minha filha, Isabelle. Senhor, Horacildo. Beijo, Rose, beijo, Isabelle. Beijo para o senhor, para a Rose, para a Isabelle, para a família toda. E muito obrigada pelo carinho, viu? Obrigado mesmo. Bora lá. Agora nós temos uma fotinha nossa. Olha eu. Quem mandou foi a Elaine, a Elaine do Nova Americana. Mas ela não mandou só essa foto, não, tá? Não, olha isso aqui. Não, mas é bonita. Tem mais? Tem mais uma fotinha. Pode colocar, produção. Opa! Esse foi o final de semana da Elaine com nhoque e batidinha de vinho. Nhoque. Faz tempo que eu não como nhoque. Batidinha de vinho. Chique, né? Muito chique. Um beijo para você, Elaine. Ó, e ela prometeu amanhã aparecer na selfie junto com a gente, viu? Então eu só quero só ver, viu, Dona Elaine? Pensei que eu tinha prometido trazer uma marmitinha, mas não é, né? Não, calma, calma. Ela vai começar a aparecer na selfie, depois ela vem com as marmitinhas. Participe, você também, mande sua mensagem. Temos mais uma foto, seu Donizete está com a gente. Ô, seu Donizete. O Donizete, só faltou o bairro do senhor, viu? Mas olha, seja bem-vindo, o senhor já recebeu aí um link. Seja bem-vindo. Participe, preenche. A casa sua. A casa nossa, TVC agora. O senhor pode ganhar R$500 toda sexta-feira. Só preencher. Nossa palavra-chave é RKM Máquinas. Pronto? Pronto. Agora sim. Ó, no próximo blog. Ô, Nakamura, solta a sirene, meu filho. Solta a sirene que vem vindo aí. Bolseira de prata. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Para renovar sua casa tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Jatodimo. Piso 56x56, retificado R$ 26,90. Chuveiro Lonezete, Loren Schauer, eletrônico R$ 99,90. Venezena branca com grade R$ 349,90. Kit porta MGM Mognon R$ 499,90. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Jatodimo. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Guarda, Mirandinha. Latex acrílico, velo mais, lata 18 litros, a partir de R$ 279,90. Esmalte sintético, velo cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui para escolher o meu presente e são tantas opções. Upa, Upa, com som e luz, apenas R$ 59,99. Monta blocos, balde grande, com 100 peças, por R$ 49,99. Brinquedo, drone, com sensor de aproximação, só R$ 44,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Quem acreditou no Vilas de Cartagena, já ganhou! Mais de 130 famílias assinaram o contrato com a Caixa e conquistaram a sua casa própria. As obras já estão em ritmo acelerado, com previsão de entrega para 2024. É a última oportunidade de conquistar sua casa, com as condições de lançamento. Parcela da entrada é a partir de R$ 399,00 mensais. Zero de sinal e documentação grátis. Quem comprou primeiro já sabe quando vai parar de pagar aluguel. E o melhor, o imóvel já valorizou! Envie o WhatsApp 41991050041. Vilas de Cartagena, TECOL, 27 anos, entregando obras no prazo. ETC, agora! De volta com o TVC agora desta segunda-feira. Imagens da Rua Manuel Faria da Rocha. 30 graus neste momento aqui em Três Lagoas. Já falamos da previsão do tempo. Tem chuva prevista aqui para Três Lagoas e também para outros municípios de Mato Grosso do Sul. E um abraço para você que reside aí na Rua Manuel. Ali é Vila Nova ainda, né, meu diretor? É, é Perdoviária aqui em Vila Nova. Ó, aprontou? Não aprontou? Cuidado, hein? Tá chegando aí. Pulseira de prata. Pulseira de prata, hein, rapaz? Rapaz! Bicho pegou final de semana, hein? Muita gente tomando kerosene, não se controla, aprontando, batendo carro, sendo atropelado pela madrugada, hein? É, pô, o que é isso, hein? Rapaz do céu, o bicho pegou aqui em Três Lagoas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre os dois corpos que foram encontrados ali na região da cascalheira, viu? Daqui a pouco, porque agora nós vamos até Paranaíba, porque lá um... Ah, não, mas até lá, até lá em Paranaíba acontece? Eu pensei que era só aqui em Três Lagoas. Aqui em Três Lagoas as pessoas fazem fila para cair no golpe do estrelionato, é. Mas lá em Três Lagoas um cara perdeu Paranaíba. Paranaíba, 13 mil reais, gente. Rapaz! Conta para mim aí, Jean. Olá, muito boa tarde a todos. Segundo o boletim de ocorrência, compareceu a delegacia, a vítima, o homem de 37 anos, por volta das 14h20 de sábado, informando que é proprietário de uma farmácia e que na data de sexta-feira, dia 23, juntamente com seu irmão, que também é proprietário de uma outra farmácia, conversavam sobre investimentos no escritório de sua empresa. Coincidentemente, no sábado, o número DDD 067 entrou em contato com a vítima, se passando pelo seu irmão. Afirmando que teria tido problemas com seu outro número de celular e que temporariamente usaria esse novo número. O autor teria então se passado pelo irmão da vítima pedindo para pagar algumas quantias. Os valores foram transferidos para algumas contas divididas em três nomes. Todos os nomes já estão com a polícia. Para uma mulher, foi transferido o valor de R$ 5.660. Para um homem, a quantia de R$ 4.380. E por último, também para um outro homem, o valor de R$ 3.780. O prejuízo total da vítima somou R$ 13.820. E antes dessa situação, procurou a delegacia para registrar os fatos. Ainda falando do final de semana, autores de furto em Chapadão do Sul são presos em um hotel aqui em Pranaíba. Quatro homens com idades entre 26 e 39 anos foram presos na última sexta-feira, hospedados em um hotel no centro da cidade, após praticar furto na cidade de Chapadão do Sul. E ainda tentaram realizar um outro furto em Cacilândia. Consta na ocorrência que as polícias civil e militar foram informadas de um furto na cidade de Chapadão do Sul e uma tentativa de furto na cidade de Cacilândia. De posse dessas informações e filmagens das ações dos criminosos, inclusive da placa do veículo utilizado pelos indivíduos, os policiais, através do setor de inteligência da polícia, iniciaram uma operação conjunta, no intuito de verificar se esses indivíduos estariam em Pranaíba, tendo em vista que a cidade fica no trajeto dos autores. Após várias diligências pela cidade ao passar por um hotel no centro, os agentes localizaram o referido veículo no estacionamento do hotel. Em contato com a atendente, a mesma informou que os ocupantes do carro chegaram por volta das 7h45 para se hospedar, sendo quatro indivíduos indicando o apartamento que estava. Durante a abordagem, busca pessoais no quarto e nos indivíduos, os policiais encontraram quatro celulares e R$ 107,50 em diversas células e ainda roupas, semelhantes às que os indivíduos utilizaram durante o crime, conforme filmagens disponibilizadas pelas vítimas. Ao serem questionados sobre o fato, disseram que haviam ido até a cidade de Chapadão do Sul para realizar um serviço elétrico. Já na cidade, decidiram então praticar os surtos, onde cometeram o primeiro na cidade de Chapadão do Sul, levando a quantia de aproximadamente R$ 5 mil, valor que foi depositado em contas bancárias. Porém, não informaram em qual banco e nem em qual cidade que eles efetuaram os depósitos. Diante dos fatos, os autores, homens de 22, 26, 32 e 39 anos, foram encaminhados juntamente com o veículo para a Delegacia Civil para as providências cabíveis. Tá certo, Jean. Obrigado aí por a sua informação. Quando eu falo desse negócio de fazer fila para cair em golpe, gente, é uma brincadeira, porque cansado já de falar toda semana evitar esse tipo de golpe que cai de salão na tarde. Ó, e nesse final de semana, um homem de 36 anos caiu em golpe aqui em Três Lagos e perdeu R$ 1.500. Ele teria visto aí um anúncio no Facebook de uma bicicleta elétrica, né? E ó, cresceu o olho. Ele falava, cresceu, ó. Cresceu. A ambição. Vou ganhar dinheiro nessa bicicleta. Ligou para o rapaz, tal de Natan. Aí o Natan falou, não, pode vir aqui ver a bike. Bike é zera, pai. A bike é zera. Pode vir aqui que a bicicleta está aqui, ó. Só que é o seguinte, quando você chegar aqui no Jardim Carioca, no endereço tal, você não fala que nós estamos negociando aí essa bike. Você chega lá, dá uma olhada, que eu vou pegar essa bicicleta e aí vou te entregar ela R$ 1.500, beleza? Gente, como assim? Como assim? A vítima foi até o Jardim Carioca, ó, bico calado. Ah, essa aí é a bicicleta. Pô, bonita a bicicleta, hein? É tua? Ah, não, é fulano e tal. Aí fez o depósito para o Natan. E cadê a bike? Quando o cara voltou para a bicicleta, ele falou, não, essa bicicleta aqui é minha. Não tem nada que ver com esse Natan. Nem conheço, cara. Gente, francamente, hein? Francamente, pelo amor de Deus. Dois corpos foram encontrados na região de Cascalheira, aqui em Três Lagos. Olha as imagens aí. Essa imagem aí já é do segundo corpo encontrado ontem aqui por um grupo de trilheiros, né? Pessoas que fazem trilha nessa região encontraram este corpo. Tinha marcas de perfurações. O SIG, Setor de Serviço de Investigações Gerais, já está cuidando. Nós buscamos falar com o delegado Cavanha. Ele não quis dar detalhes porque as apurações estão bem avançadas. E provavelmente, ainda hoje, teremos aí o desenrolar aí deste caso do segundo homem que foi encontrado no domingo. De 30 a 35 anos. Não, 35 a 40 anos. Era a faixa etária deste homem. Foi encontrado com marca de perfurações. O diretor, a próxima imagem é do corpo que foi encontrado no sábado, por volta das 17 horas, todo carbonizado. As imagens são fortes. Vai por não, né, diretor? Não vai colocar. É muito pesado. Por mais que esteja ali borrada, mas a imagem é tensa. Ele foi encontrado, então, no sábado, por volta das 17 horas, também um homem que tinha 100 documentos e que apenas estava no braço, tinha algumas tatuagens. O Serviço de Investigações Gerais também está à frente aí deste caso, cuidando para tentar aí saber o desenrolar aí. Este carbonizado foi encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Os dois foram encaminhados, né? Os dois corpos foram. Agora, tem que saber o porquê, hein? Tem que saber o porquê aí, ó. Tem alguma coisa que não está cheirando bem. Todo mundo está falando que é por conta disso, por conta daquilo. Eu estou quieto, prefiro me isentar do que falar bobagem, esperar a polícia civil que está investigando. Falar, ó, aconteceu isso, por isso, por isso e por aquilo. Não vou ficar aqui fazendo terrorismo, não. Tá certo? Ó, acabou? Não, vem aí, a casa é sua. DPC agora. Faça do seu jeito, faça já. Renove já. Pra renovar sua casa, tudo tem. Tem seu toque, seu estilo. Renove já. Tô de novo. Quero agradecer a você que comprou o MSCAP e ajuda o Hospital de Amor. Continue nos ajudando. Nos ajude a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Tenham certeza absoluta que vocês ajudam a salvar vidas. Continue comprando o MSCAP. Essa semana tem um Jeep. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil reais em cada. No terceiro sorteio, uma moto Honda CG 160. No Super Giro, 20 prêmios de 1.500 reais. E no quarto sorteio, um Jeep Renegade. MSCAP, ajude e concorra. Dia das Crianças é na Giga! Hoje, eu estou aqui pra escolher o meu presente. E são tantas opções. Dinossauro tirando rex com som por R$ 59,99. Boneca Nina ou Sofia, só R$ 29,99. Diversas opções de brinquedos por apenas R$ 9,99. Marcelem até 12 vezes sem juros dos cartões. Dia das Crianças é na Giga! Anote aí a senha do TVC agora. Promoção tem que ser de amarelo. É RKM Máquinas. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Muito bem, estamos de volta com o TVC, agora aquele momento especialíssimo. Tudo bem, dona Tati Simo? Tudo jóia, estou na paleta deste programa TVC Agora, estou de azul. Hoje eu errei, porque você vira e mexe e gosta de usar azul, sua cor favorita. Para mim é a minha cor, eu falo para a dona Fernanda todo santo dia, qualquer coisa, mas vá de azul que dá tudo certo. Eu adoro azul também, minha cor favorita é rosa, mas aí para vestuário confesso que o azul é meu querido. Eu vou adotar agora um padrão branco ou preto, pronto. Nossa, pinguim? Não, para trabalhar aqui, branco, camisa branca ou camisa preta. Certo. E na rua para passear o azul. Certo. Isso não tem nada a ver com a nossa conversa que vai vir agora, porque a casa é sua. Então roda a vinheta. Acabamos de entrar na primavera e a estação é a que antecede o verão, como todo mundo sabe. O que isso significa? Que você aí de casa já pode começar a se preparando para o calorão que está por vir. Agora deixa eu te perguntar, você tem o hábito de passar o filtro solar somente no rosto? Espalha no corpo também? Ou nem rosto e nem corpo? Bom, a gente preparou uma reportagem que explica a importância deste produto dentro da sua rotina em qualquer estação do ano. Acompanhe. Um ato simples, mas que pode fazer toda a diferença na pele. O uso do protetor solar diariamente pode prevenir doenças de pele causadas pelo sol, como o temido câncer, pequenas lesões, melasma e outras manchas. No entanto, de acordo com dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, mais de 60% dos brasileiros não usam nenhum tipo de proteção no dia a dia. A orientação é que quanto mais cedo uma pessoa iniciar o uso de protetor, menores os danos na pele ao longo dos anos. É o que explica a dermatologista Maria Angélica Gorga. Que realmente ela pode, em excesso, ser lesiva às nossas células, da nossa pele, diminuindo a nossa defesa e favorecendo, se predispostos geneticamente, a doenças de pele e câncer de pele também. Acabamos de entrar na primavera, a estação das flores e das altas temperaturas. Inclusive, neste ano, a previsão é de chuvas, mas também de muito calorão. O prognóstico da estação é de que outubro seja o mês mais quente de 2022. Haja feltro solar. Então, vale ressaltar que a proteção solar deve ser feita diariamente, principalmente nessas regiões em que nós residimos. E que essa proteção, além de física, como roupa, chapéus, bonés, usar o correto protetor solar para a sua pele. O hábito de utilizar filtro solar não faz mesmo parte da rotina da maioria dos brasileiros. Seis em cada dez confessam que não utilizam protetor solar durante o dia. E mais importante do que usar durante o dia, é a reaplicação ao longo do dia. E especialistas ainda alertam, independente da estação do ano, se está nublado ou ensolarado, o filtro solar precisa estar no rosto e em todo o corpo do brasileiro. Quanto ao dia nublado, é importante sim a proteção, porque a nuca infiltra um pouco da radiação, mas ela atravessa boa parte. Então, mesmo nos dias nublados, nos dias frios, devemos sim usar o nosso protetor solar e, inclusive, reaplicar. O filtro solar é tão importante na saúde da pele, que uma imagem viralizou nas redes sociais recentemente. A foto de uma idosa, que evidencia o quanto o produto protege a nossa pele. Durante toda a vida, a mulher espalhou o protetor solar somente no rosto, mas ignorou o pescoço. E veja o quanto a pele ficou prejudicada. Nossa reportagem levou essa imagem aos três lagoenses e questionou. Vou te mostrar uma foto que talvez você já até tenha visto, porque ela está circulando aí na internet. É essa daqui. Sim, acabei de ver hoje. Ah, verdade! Eu sou bem, eu trabalho com divulgação, então... Ah, eu sou bem focada nessas coisas de aula. Ele falou, meu Deus, porque eu coloco, entendeu? Mas o sol está girando e eu não levo. Já, estou bem atenta, eu sou corredora. O corredor, então, está sempre se cuidando, cuidando da pele. Como essa mulher, ela usou o filtro solar somente no rosto e esqueceu do corpo. E você? O corpo todo. Pescoço, corpo todo mesmo. A gente tinha roupa, tudo assim, tudo direto. Porque vai ficar exposta. Sim, tem do rosto também, mas sai, né? Não tem como só o... Lembra de reaplicar? Sim. Tem o hábito? Tem o hábito sempre. Algum problema, né? Porque no rosto não e no pescoço sim. Acho que é algum problema. Alguma doença? É, não posso afirmar, mas... Alguma alergia? Possivelmente. Eu vou contar para o senhor o que é o segredo dessa foto. Ela, por toda a vida, passou protetor solar só no rosto e não passou no pescoço. Ah, como é? E aí o pescoço entrega a idade dela? Com certeza. Pescoço e mãos, com certeza. O senhor, seu Marco Antônio, 60 anos que eu estou sabendo, tem o costume de usar? Eu não uso, meu. Mas agora eu vou usar. Eu acho que ela protegeu o rosto e não protegeu o pescoço. Com filtro solar? Com filtro solar. Eu acho que foi esse fato que deixou que a pele dela não ficasse dessa maneira. Porque as pessoas têm o costume de usar só no rosto e esquece da região do pescoço. Exatamente. E é importante você proteger os dois, né? Exatamente, você acertou. Que bom! É isso mesmo que aconteceu. Que bom, que bom! Agora você, Lilian, você usa no rosto e no corpo ou esquece? Eu uso nos dois. E reaplica? Também. Tenho hábito. Sou super cuidadosa. Por isso que eu estou com 55 anos e estou assim. Ah, caramba! A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda a aplicação correta do protetor em uma camada uniforme do produto em toda a pele, do rosto e do corpo, o que inclui pescoço e orelhas, o que deve também ser repetido a cada duas horas para máxima proteção. Aquela história, né? A reportagem a gente faz. O que é a lição que a gente tira do VT. É. Ela foi bem informada agora. Você usa? Então. No rosto, às vezes, de vez em quando. Agora, pescoço, orelha, mãos. E o senhor? Lugar nenhum, né? Não. E você viu que uma das entrevistadas era corredora de rua. Pois é. O senhor pedala, corre. Não, correndo, estou correndo no mapa do joelho, mas pedalar e nadar, né? Natação no Rio Sucuriú, é o que você fica mais exposto ainda. Mas eu esqueço. Esquece nada. Eu esqueço. Não é que esquece. Você tem na sua casa? Também não. Ah, não faz nem questão. Mas use filtro solar. É. Valeu? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Cola na ideia que vai ser muito bom. Ah, bom. Beijo pra você. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Gente, bom, e por falar em ficar bonito, lembra daquele quentão? É, rapaz, ó. Bombando, hein? Então, mande agora a sua mensagem pra você ficar mais linda do que nunca. E você também, homem. Pode mandar também pra mulher e para os homens o procedimento de harmonização. R$500,00, eu disse. Qualquer processo de harmonização da clínica. Clínica Harmonização Brasil. 998-78-8106. 998-78-8106. Manda mensagem sim. Harmoniza eu. Eles vão te responder com um link pra você preencher o cadastro. E quinta-feira a gente rola o sorteio aqui no TVC Agora. Pra você ficar, ó, gata ou pra você ficar mais bonito. Clínica Harmonização Brasil. Vale quentão, hein, gente? Dona Mari Verdam. Por Israel Espíndola. E aí? Vamos com duas fotinhas? Duas fotinhas é rapidão. Depois tem o sorteio. Então vamos. Ah! Ah, não dá tempo? É só duas, diretor. Eu quero mandar um abraço pra essas lindezas aqui. A Luísa e a Alessandra do bairro Vila Aro. Beijo pra vocês duas. E também para o Ribamar. Pronto, é rápido. Bom, mas não tem problema não. Só porque realmente nosso tempo tá curto. Porque agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai preparar você para o pré-sourteio da promoção Tux Verde Amarão. Amanhã a gente fala da rodada de hoje do Campeonato Brasileiro e de ontem também. Quem vai levar? Fabiola Bispo de Souza, Olga Benário? É o bairro? É. É ou não é? É ou não é? Então tá bom, Fabiola. Fabiola, parabéns. Você já tá concorrendo aí a quentão na sexta-feira. O pré-sorteio já tá lá com a galera. Boa sorte. E aí a Recém Esportes. Recém Esportes. Existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, fanorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em...